Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal e hoje é dia de organização. Bom, como vocês sabem, eu comentei lá no meu Instagram que eu queria fazer uma organização nos nichos aqui no meu guarda-roupa e vocês votaram que sim, que queriam que eu gravasse. Então bora, porque tem muita coisa pra organizar, os meus nichos estão extremamente bagunçados, eu não aguento mais. E eu vou dar o fim nisso hoje, gente, hoje e acho que mais um dia, vai levar uns dois dias aí pra me organizar isso daí, porque eu também tô trabalhando, né? Então vamos que tem muita coisa pra tirar, muita coisa pra organizar, também pacotinhos, embalagens pra jogar fora. Bom, gente, meu guarda-roupa tá nessa zona, como vocês podem ver aí. Eu organizei há pouco tempo essa parte, então praticamente é a única organizada. E ali atrás, onde tem minhas calças, também tá arrumado. Porém, aqui na frente eu já soquei algumas coisas que não tinha lugar. Aqui embaixo, como vocês podem ver, eu coloquei esses produtos aqui, por quê? Eu organizei, né, a caixa que tava ali em cima de produtos, eu passei ela pra baixo. Porém, tem muito shampoo que tá vazio, só tem um tequinho e tem os condicionadores cheios, inclusive esse daqui. E aí eu queria fazer uma resenha pra vocês, pra eu já poder jogar fora esses shampoos que estão vazios, tá vendo? Ó, esse aqui tá vazio, não tem nada. Então eu quero, sabe, eu coloquei aqui pra ficar mais fácil. Porém, tá muito bagunçado isso daqui, então eu vou tirar isso daqui daqui e já fazer os videozinhos que eu preciso. Ó, aqui é a parte que tem meus cremes de beleza, enfim, né, que eu vou até fazer um tour pra vocês em breve. Ali atrás, gente, sem condições, tem minha caixa de maquiagem, mais várias baguncinhas. E desse lado também, é sempre uma zona. Ali atrás fica alguns produtos de cabelo, enfim, unha. Aqui tem uma caixa que tá toda bagunçada, já não sei mais o que é o quê. Ai, gente, tá uma zona, então eu vou organizar isso daqui tudo junto com vocês, vou tirar tudo. Não vou passar pano nem nada, é mais mesmo uma organização que tá faltando aqui. Bom, primeiramente eu removi só as coisas dessa parte aqui, então vamos começar por nichos. E aí eu coloquei tudo aqui em cima da cama. Todos esses produtos aqui, eu vou tentar tirar dali, vou fazer logo os videozinhos pra não ficar essa bagunça lá e organizar mais essas coisas aqui, né. Tem muita necessaire, muita baguncinha, então preciso ver o que tem dentro delas, enfim, vamos lá. Gente, essa necessaire, ela tem vários produtos de maquiagem. Maquiagem, tá vendo? São maquiagens que eu vendo e pra quem não sabe, eu tenho um Instagram, vou deixar ele aqui embaixo pra vocês, que eu vendo essas maquiagens que tá aqui por preços bem em conta. Então quem tiver interesse em comprar maquiagem, pode tanto entrar em contato comigo no WhatsApp ou no Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Bom, de maquiagem eu tenho essa necessaire aqui, que eu deixo ela pro dia a dia. E tenho também essa caixa aqui com maquiagem, tá vendo, ó? Tem muita maquiagem aqui dentro, tem paleta, enfim, tudo que vocês podem imaginar. Tenho também essa maleta que ela fica aqui em cima da minha penteadeira, tá vendo? Eu deixo ela aqui em cima também, tem muita maquiagem aqui dentro. E também aqui dentro desse cantinho, eu tenho essa caixinha com vários batons, que também são maquiagens. Que eu preciso simplesmente dar uma geral. Eu tenho muita maquiagem e desde quando entrou a pandemia, desde quando a gente ficou em casa, eu não toquei em uma maquiagem. Então eu vejo que eu não tenho necessidade de ter tudo isso. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho muita maquiagem aqui que eu preciso tirar porque já venceu, que eu preciso tirar porque eu não vou mais usar. Tem coisas novas também que eu vou tirar pra ver se eu vendo. Então eu vou fazer tudo isso junto com vocês em outro vídeo. Eu vou dar uma geral, uma reorganizada nessas maquiagens, limpar, mostrar tudo que eu tenho pra vocês com detalhes em outro vídeo, pode ser? E aí eu gravo tudo pra vocês e posto aqui no YouTube também. Então aguardem que em breve posto esse vídeo pra vocês. Bom, a primeira parte finalizada. Então ali atrás eu deixei a caixinha de maquiagem, que depois eu vou dar mais geral nela. Aqui em cima tem a necessaire de maquiagem que eu tô vendendo, a necessaire de maquiagem do dia a dia. E uma necessaire com o meu secador de cabelo, que ele é pequenininho. Aqui na frente tem os meus produtinhos de skincare na cestinha. Aqui tem um saquinho com mods. Aqui é uma caixinha com lenços de rosto. E aqui é uma caixinha com as bijuterias que eu mais gosto. E eu não gosto de misturar ela com outras, porque senão elas vão ficar pretas. Enfim, pra não sujar, eu deixei elas aqui. E aqui na frente minha caixinha de joias, que tá tudo o que eu tenho também aqui. Que também quero gravar um tour pra vocês. Então aqui ficou assim, bem organizadinho. Bom gente, eu subi pra esse nicho aqui pra organizar e eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu tirei várias blusas que eu não tava mais usando. Vocês viram que tinha duas partes aqui. E aí eu já removi tudo isso daqui, ó. Tá vendo que são blusas que eu não uso mais, que eu recebi mais. Então tudo que eu coloco eu gosto de tirar, tá vendo, ó. Então eu tirei uma, duas, três, quatro, cinco blusas e um roupão. Então nesse nicho aqui ficou assim. Lá no fundo tem roupas que são blusas que são pra frio, frio, frio. Então eu não uso tanto no meu dia a dia. Então eu deixei lá. Aqui já são blusas que eu uso no meu dia a dia. Então eu deixei aqui organizadinho. E aqui na frente tem blusas que eu uso pra sair. Então também deixei organizadinho aqui na frente. Pra deixar desse jeitinho. Olha gente, sobrou mó espação aqui. Bom gente, hoje já é outro dia. E eu vou continuar a organização pra vocês. Faltam dois nichos pra organizar. Mas o principal é aquele aonde tem vários produtos de cabelo e de beleza. Então eu vou organizar ele com vocês agora. Bom gente, hoje já é outro dia. E eu vou organizar essa parte com vocês. Então vamos lá. O geral como ficou. Aqui ficou organizado do jeito que a gente arrumou. E aqui também não vou mexer porque faz pouco tempo que eu arrumei aqui. Aqui o que aconteceu? Eu tirei aquele mutueiro de roupa que tava aqui que eu precisava guardar. Então aqui só ficou meu jaleco, minhas calças e isso daqui. Então eu não vou mexer mais aí. Porque eu sei que aquelas calças não tem nada pra mim tirar. Então agora com vocês realmente só falta organizar essa bagunça desse nicho aqui. Então eu vou tirar tudo, vou rever, mostrar pra vocês e organizar. Se liguem só nessa bagunça, quase metade da minha cama que estava dentro de um nicho. Vou organizar aqui. Aqui tem produtos de cabelo que é spray, que vaza. Então eu deixo em pé nessa caixinha ali. Aqui tem uma coisa que é uma caixinha de bagunça. Que eu preciso ver afinal o que que tem aqui. Enfim, ó. Tem coisas, gente, muito aleatórias aqui. Enfim. Aqui eu tenho uma caixinha de batom, mais produtos de cabelo. Então vou organizar isso daqui agora no nicho. Bom, aqui nessa caixinha eu deixo esses sprays, tá vendo? Tem água de coco, tem esse daqui que eu gosto muito pra quando eu vou fazer chapinha. Esse daqui é Renova Cachos. Ele é um spray térmico. Tem esse aqui que eu uso toda vez que eu lavo o cabelo, que é um spray de cabelos ondulados. Tem esse spray também, gente, maravilhoso. Vinagre de maçã. Aqui também vou deixar a minha acetona porque, né, não tem onde pôr. Aqui eu também tenho os dois sabonetes líquidos e eu gosto sempre de intercalar, né, usar eles intercalados. Então eu vou deixar aqui também, gente. Vou até pôr ele assim de ladinho pra caber mais. E aqui tem um creme que inclusive vou tirar daqui, que é um creme do mesmo sabonete facial que eu uso, que é o leite de aveia hipoalorgênico, gente. Mas só que esse daqui é um creme corporal. Ainda não testei ele pra contar pra vocês. Eu comprei porque tava na promoção. Eu acho que eu peguei uns 6 reais nele por aí. Então vamos lá. Eu queria dar uma pausa aqui no vídeo e falar pra vocês que eu estou mostrando tudo isso daqui pra vocês. Essa organização, todos esses produtos, esse passo a passo, o que eu coloco em cada caixinha, pra motivar você aí do outro lado da tela também a organizar as suas coisas, arrumar o que você tem e não pra fazer com que vocês consumam tudo o que eu tenho, tá? Mais uma vez eu vou falar pra vocês isso. Eu sempre comento no canal quando eu vou mostrar essa parte de produtos, né, que eu tenho em excesso, mas é por conta do meu trabalho. Bom, eu tenho esses dois produtos aqui, que são hidratações, e eles não cabem na minha penteadeira. Então eu vou colocar eles aqui no nicho também, por isso que eles estavam ali. Bom, aqui eu também coloquei o meu creme de ativador de caixos, que eu gosto muito. Por mais que eu sou lisa, ele é muito bom pro meu cabelo. Também tem esse daqui, ó, que é o ativador de caixos, que eu amo. Sim, gente, vários produtos de ativador de caixos eu gosto. E aqui é o óleo de coco, que eu deixo aqui também. Aqui eu tô organizando, gente, com as coisinhas que eu uso, que eu deixo aqui. Então tem umas coisas que, claro, tá cheio ainda, que é de reserva, mas não tem onde deixar. Então eu vou deixar aqui. E aí, o que que acontece? Eu tenho esses lencinhos aqui, ó, que estão ocupando muito espaço ali. Não é coisas que eu uso rotineiramente, que dá pra deixar ali no meu guarda-roupa, porque tá fazendo muita bagunça. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha primeira gaveta, que tá aqui, ó, só com bagunças, porque eu não uso mais com produtos de skincare, porque agora eles estão ali no meu guarda-roupa. E vou esvaziar e colocar algumas coisinhas aqui também. Então esses lenços que eu não uso tanto, vou deixar eles aqui. Aqui são produtos que eu tenho a mais, então são reservas, então vou guardar eles em outro lugar. Aqui nessa caixinha, ó, tá vendo? Eu deixei o quê? Tudo que era produto que eu uso, às vezes, então eu pego aqui atrás. Aqui na frente eu deixei o que eu mais uso, que são meus pincéis. Aqui minha escova de cabelo e tal, desodorante. Deixei aqui na frente coisinhas de cabelo. E ali atrás, gente, é mais cremes, coisas pro rosto, maquiagem. Então ficou aqui. Bom, finalizei aqui. Lá atrás eu deixei a minha caixinha de produtos de cabelo que vazam, então precisa ficar em pé. Ali atrás tem outras coisinhas também que não coube na minha gavetinha. Aqui na frente tem aquela caixinha onde eu separei coisas que eu menos uso atrás e coisas que eu mais uso na frente. Então tem coisas de cabelo, pincéis, desodorante, cremes e tal. Ali eu deixei minha caixinha de batom, que fica fácil pra mim pegar. E aqui na frente é minha bolsinha de banheiro, que eu sempre mostrei pra vocês, que eu tenho uma necessaire que eu carrego pro banheiro. Onde tem meu sabonete, tem cremes para corpo, olhinhos. Então fica tudo aqui dentro. Bom, gente, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. E queria dizer, deixar um recadinho aqui, que vocês não precisam ter tudo isso. Uma pessoa normal não tem tudo isso de produtos. Eu tenho tudo isso que vocês viram aí por conta do meu trabalho nas redes sociais. Quem não me acompanha aqui lá no Instagram, vou deixar aqui. Eu falo sobre beleza. Eu sempre estou compartilhando com vocês resenha de produtos que eu recebo aqui em casa. Então eu trabalho com marcas, eu trabalho com isso. Então eu preciso ter todos esses produtos, justamente porque eu gravo, faço resenhas, trago vídeo aqui pro YouTube também. Vocês sabem que tem muitos vídeos aqui sobre isso. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da organização. Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque aí eu posso gravar mais vlogs com organização. Eu também preciso reorganizar todo o meu guarda-roupa, meu quarto inteiro no geral, porque vocês sabem que eu mudei recentemente o meu quarto, reformei. Inclusive vai ter as continuidades do vídeo pra vocês, mas eu quero dar uma limpa, sabe? E deixar tudo mais fácil pra mim usar. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!